Opa! Pegou, né? É só uma medusa. Tenta uma medusa aqui, porque senão você quer tentar meio sem graça. Ah! Vou comentar aqui. É. 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 Ah! E aí, mandou bem no trem. Faixão de Deus. É. 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 O cabra ali é meu filho, esse de rene aí, ó. E aí, amorzão, do meu coração. Esse aqui eu vou deixar lá na solidão, viu? Esse cabo é arrochado, menino. Aí conhece da viola, viu? E olha o cachorrinho dele como é que fica aí, ó. Esse cachorrinho falta é conversar, olha só. Fica só assuntando a moda de viola perto dele, ó. E nós fica aqui sentado na mesa só aqui, ó. Um litrão de cachaça, café. E mais cachaça, né? 51, ó. O que eu tomo é dessa, né? Não vou ganhar nada nessa pra divulgar, não. Mas a de gramadinha é dessa maldita que eu gosto, né? Hehehe! Tá caçando um tiragosto aí, né, amor? Não. Essa é a patroa, viu, gente? Essa que manda em casa, né? Na hora que ela fala, eu falo mais alto, né? Porque ela fala, vai lavar as vazias, e aí eu falo assim, tô indo, mulher! Hehehe! Hehehe! O que eu tô falando de pieces? Check it out, eu tô falando em casa. Eu falo mais alto, né? Eu falo mais alto, né? É bom!